E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para melhorar seu dia a dia, para ganhar, conquistar, na verdade, nessa vida não existe almoço grátis, para conquistar mais autonomia física, mental, realmente se tornar uma pessoa com mais valores de saúde, com mais saúde, com mais qualidade de vida e realmente ser de fato uma pessoa mais saudável para aproveitar a vida no máximo do que ela tem para oferecer. Está um pouco chuviscando aqui, mas vou acabar de gravar esse vídeo aqui mesmo, estou aqui em casa, aqui atrás é o quartinho, atrás de mim e hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre o metabolismo glicêmico, o metabolismo da insulina e da glicemia, que são usadas como fonte de energia, a insulina é como o porteiro da glicemia, da glicose, para abrir a porta da célula, ela é como se tivesse a chave para abrir a porta da célula para a glicemia, para a glicose entrar e assim ser utilizada pelas mitocôndrias das células como fonte de energia e nos dar energia no nosso dia a dia. Mas enfim, eu gostaria de comentar de forma breve aqui, como eu já mencionei em alguns vídeos, eu já fiz vídeo sobre o metabolismo do hemo, da hemoglobina, sobre o metabolismo do cálcio, eu vou deixar o card aqui em cima ou aqui, enfim, e aí nesse vídeo eu estarei comentando sobre o metabolismo glicêmico. Infelizmente, a medicina convencional ela não tem um olhar integrativo, um olhar de olhar para o corpo como um todo, de olhar não só para um órgão específico, porque na verdade não chega um coração no consultório, não chega um pâncreas no consultório, não chega um intestino no consultório, chega uma pessoa que tem todos esses órgãos interligados de uma forma muito complexa e que um vai interferir na qualidade de vida do outro, nos efeitos, nos benefícios, nas funções de cada um, de acordo com a função do corpo como um todo. Então, a medicina ela não tem seu olhar por inteiro de uma pessoa, de forma totalmente interligada, mas ela diagnostica as doenças por um ou por dois exames e dependendo do nível desses exames, ela vai dizer qual remédio a pessoa tem que tomar, por quanto tempo, que geralmente é para o resto da vida para se tornar a pessoa dependente. Por exemplo, o colesterol, a pessoa é diagnosticada com problema de risco cardíaco, para prevenir o colesterol, vai tomar estatina e ela é diagnosticada por causa de um ou dois exames, que é o colesterol total e o colesterol LDL, sendo que do LDL, que é o colesterol ruim, tem 11 subtipos de LDL e desses 11, 9 são bons, ou seja, apenas 2 são de fato ruins. E vamos supor que a pessoa tenha o LDL consideravelmente alto, só que é só de subtipos dos 9 bons, ou seja, no total a pessoa vai ter a extrema maior parte do colesterol dela é de colesterol bom, daquele colesterol que não vai segregar as artérias, que não vai obstruir, que não vai causar infarto. E aí ela vai estar tomando um remédio à toa com inúmeros efeitos colaterais, de perda de memória, de cansaço, fadiga muscular, entre tantos outros problemas, por causa de um colesterol teoricamente desregulado, mas que no geral é bom. Então, seja para colesterol e tomar estatina como preventivo, ou para qualquer outro tipo de doença, existem aí, como dito, de 5 a 10 exames, no mínimo, em qualquer tipo de sistema do corpo, seja no coração, seja no metabolismo do pâncreas, do intestino, o que quer que seja, para diagnosticar de fato se uma pessoa está doente, está com aquela doença ou não. Tireoide, por exemplo, para diagnosticar hipotireoidismo, os médicos utilizam apenas o TSH como parâmetro, sendo que o TSH é a última coisa que vai se alterar no metabolismo tiroidiano de uma pessoa. Até o TSH se alterar, já tem tanta coisa antes que se alterou, que essa pessoa já vai estar sofrendo há um bom tempo. Tem T4, tem o T3, tem o T3 total, T3 livre, T3 reverso, anti-TPol, alguns nutrientes que agem diretamente na função tiroidiana. Então, tem aí uma cascata de exames em cada tipo de sistema do corpo que os médicos deveriam pedir para, de fato, diagnosticar uma doença e aplicar o melhor tratamento para aquela pessoa, para aquele parâmetro de exames. E isso, infelizmente, não acontece. O metabolismo glicêmico é um deles. Infelizmente, você vai no médico, um dos exames de check-up anual, de periódico anual, é a glicemia, que sim, é o exame que tem a sua importância, que dá para diagnosticar algumas coisas através dele, especialmente a resistência insulínica. Só que ele é o menos preditivo, ou seja, ele é o menos fidedigno e com menos poder de precisão para diagnosticar qualquer doença que seja, especialmente a resistência insulínica. Porque, suponhamos que a pessoa tenha uma glicemia normal de 85 e 90. Como dito, a insulina é o porteiro que tem a chave para abrir a porta da célula para fazer essa glicose entrar. Mas pode ser que tenha uma quantidade 2, 3, 5 vezes maior de insulina, que seria o saudável, ou seja, uma quantidade muito maior de porteiros na corrente sanguínea, obstruindo, digamos assim, essa corrente sanguínea, causando maior fluxo de trânsito ali, para que seja possível manter essa glicemia em níveis normais. Ou seja, pode ser que a pessoa tenha uma glicemia de 80, 85, 90, que é absolutamente normal, só que é com a insulina altíssima, com a insulina lá no céu, digamos assim. Então isso não adianta de nada, porque no fim das contas vai ser uma pessoa com processos inflamatórios crônicos, com processos inflamatórios sistêmicos no corpo como um todo, de forma generalizada, invisível, que vez ou outra vai estar apresentando algum sintoma e que infelizmente aumenta de forma significativa o risco a várias doenças. Então, para avaliar o metabolismo glicêmico, de forma geral, de forma bem preditiva, objetiva e direta com qualquer pessoa, a glicemia tem sim que ser pedida, porque através dela, junto com a insulina, dá para fazer o índice ROMA e R, que é o índice de resistência à insulina, o índice ROMA, para definir o nível de resistência à insulina dessa pessoa. E precisa do exame de insulina e de glicemia. Então sim, a glicemia tem sua importância, só que ela, entre os marcadores, é o menos preditivo. Mais preditivo que ela, por exemplo, tem a hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos últimos três meses. Toda pessoa, querendo ou não, de forma direta ou indireta, não vou dizer todas, mas aí 90%, para ser conservador, diria que até mais, quando vai fazer o exame de glicemia, dá uma diminuída na quantidade de doces dois ou três dias antes. Essa pequena diminuída, nesse pequeno espaço e curto período de tempo, vai causar diferença no exame de glicemia. Só que esse tempo de descanso de doces, digamos assim, esse tempo de pausa de doces, não vai causar diferença na hemoglobina glicada. Dois, três dias, até uma semana, por exemplo, não vai causar diferença significativa. Então, às vezes, o médico pede a glicemia, a pessoa acha que é esperta para enganar o médico, para não precisar tomar remédio de diabético, e dá ali uma pausa de dois, três dias, até uma semana, sem comer doce ou sem beber refrigerante, tomar sorvete, alguma coisa assim. Porque como é de forma temporária, a pessoa sente que é fácil fazer. Então, ela vai lá, faz e dá diferença no exame da glicemia lá normal. Só que se o médico pedisse a hemoglobina glicada e a insulina, ele veria um quadro totalmente diferente. Ele veria uma insulina alta, acima de 10, acima de 15. Algumas pessoas chegam a 20, 30, 50, pasme, 80, 100 em jejum. Isso é absolutamente extraterrestre, catastrófico. Não pode estar em jejum um nível desse. Tem que estar aí abaixo de 8, abaixo de 6, de 5, eu diria. Idealmente, o que todos os especialistas preconizam é que deve estar abaixo de 3 em jejum. Que aí sim, absolutamente, vai demonstrar que, de forma geral, a saúde pancreática dessa pessoa está realmente em alto nível, em alto rendimento. Em alto desempenho, digamos. Então, a hemoglobina glicada tem o seu fator mais importante de predição, de resistência insulínica, do que a própria glicemia. Então, o nível de prioridade, diríamos que é assim. Glicemia, hemoglobina glicada e insulina. Esses três são fundamentais, cada um com a sua função, com a sua importância, para definir o metabolismo glicêmico. E aí, através desses três exames, tem outros exames também que são juntos mais efetivos, mas aí, em casos muito específicos, bem raro, no geral, 90, 95% da população, até mais. Apenas com esses três exames é absolutamente possível definir o grau de saúde ou de doença, da parte pancreática, do metabolismo glicêmico, do metabolismo de insulina, de resistência insulina dessa pessoa. E aí, em alguns casos, seria o teste de tolerância à glicose, o teste de tolerância da insulina, curva de insulina, curva de glicemia, que aplica 75 gramas de glicose. E aí, vê nas próximas duas horas e meia, de 30 em 30 minutos, qual o nível da glicemia, qual o nível da insulina e assim por diante. Mas, basicamente, como dito, esses três são os principais para a extrema maioria da população, e através do nível de insulina e de glicemia, é absolutamente possível fazer duas relações, o índice ROMA-IR e o ROMA-Beta, para definir o grau de resistência insulina dessa pessoa, que aí tem os seus níveis normais, péssimos, e os níveis ideais, que é o que qualquer pessoa deve se encontrar em cada um desses parâmetros, e por ordem de importância, no índice ROMA-IR, depois no insulina, depois no hemoglobina glicada e depois no glicemia. Então, você viu como tudo é muito mais profundo, muito mais complexo, apesar de ser simples ao mesmo tempo, para diagnosticar alguma doença específica. Não é um exame que vai te dizer, não é um exame de colesterol que vai te dizer que você tem risco cardiovascular. Isso aí, galera. Precisei dar uma pausa aqui para receber uns produtos que eu importei dos Estados Unidos. Tem uma garrafa térmica aí, sem BPA, sem bisfenol, sem BPS, sem mercúrio, sem toxina, enfim, aço inox, né? Enfim, uma garrafa natural, né? Porque, inclusive, eu já fiz vídeo, e estarei fazendo vídeos mais específicos sobre os malefícios do plástico, das micromoléculas que as garrafas plásticas, que os recipientes plásticos soltam quando são refrigerados ou esquentados, e o suplemento também que eu pedi, né? Vitamina D. Mas, enfim, voltando aqui para o assunto do vídeo, vocês puderam perceber como é realmente profundo, complexo, essa questão de diagnóstico de doenças que, infelizmente, a medicina convencional não ensina nas faculdades de medicina, né? Esse tipo de análise, de interpretação de exames, e isso não é culpa dos médicos, né? E como eles saem da faculdade já tendo que trabalhar, eles não têm hora, tempo para estudar por fora, direto da fonte dos estudos científicos, que é o que eu faço, né? Como eu não trabalho atendendo pessoas, então a minha profissão, de fato, é estudar e condensar esse tipo de conteúdo de forma mais prática, direta e objetiva, para as pessoas poderem melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde de forma geral. Então, assim, não é um exame que vai te definir, não é um exame de colesterol que vai dizer se você realmente tem a necessidade de tomar estatina. Aliás, pela calculadora da AHA, né? Que é a Associação do Coração lá dos Estados Unidos, não me lembro exatamente agora a sigla, né? O que quer dizer a sigla? Mas, enfim, o colesterol é um dos marcadores da calculadora lá para avaliar se a pessoa precisa tomar colesterol ou não. Lá tem que colocar o nível de HDL, a pressão, se a pessoa faz tratamento de pressão alta, se ela tem diabetes, toma remédio, se ela é fumante ou não. Enfim, o colesterol é um dos simples marcadores que podem auxiliar nesse tipo de diagnóstico. Assim como no metabolismo glicêmico, não é a glicemia apenas que vai te dizer. A pessoa pode ter uma glicemia de 100, 110 e ter uma insulina excelente, que é muito melhor do que a pessoa ter uma insulina altíssima ou uma glicemia de 70, por exemplo. Isso dá para se definir pelo índice de Roma IR, de resistência à insulina do índice Roma. Dependendo do grau ali, você pode ficar brincando de continha com o nível de insulina e nível de glicemia dentro desse índice. Qualquer pessoa tem acesso, digitando no Google, o índice Roma já vai aparecer a fórmula lá e tal. Não precisa nem de uma pesquisa muito profunda. Mas, infelizmente, a extrema maioria dos médicos não pedem o índice Roma, não pedem nem o exame de insulina, que aí com o exame de glicemia em conjunto daria para fazer essa conta básica de multiplicação, de soma ou subtração. Enfim, mas você viu como também não é só um exame que define a saúde tireoidiana, se a pessoa tem hipotireoidismo ou não e tantos outros tipos de doenças que são diagnosticadas apenas com um ou dois exames e que, infelizmente, esse não é o melhor dos diagnósticos. A pessoa realmente vai ter uma doença melhor tratada, melhor diagnosticada, se associar vários exames em conjunto e realmente poder, de fato, recuperar sua saúde, de fato, não ficar dependente de remédios, se for tratada da melhor maneira possível, com foco na saúde e até sendo possível fazer um antes e depois de exames, que com certeza a pessoa fazendo mudanças simples no dia a dia, qualquer uma dessas doenças citadas, o metabolismo glicêmico, ou seja, diabetes, de resistência à insulina, de colesterol, de tiroidiano também, problemas tiroidianos, hipotireoidismo, qualquer um vai ter um antes e depois, digamos assim, muito melhor se a pessoa fazer mudanças alimentares, melhorar o sono, praticar exercício físico, do que se continuar na inércia, se continuar com as mesmas escolhas. Mas basicamente é isso, galera. Espero, acredito que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber os próximos vídeos, as próximas notificações do vídeo. dos vídeos, dos próximos vídeos. Também dê seu like, dê seu dislike, se você não gostou. Seja sincero, deixe nos comentários o que você não gostou, o que eu posso estar melhorando, porque é isso que vai ser meu termômetro, o seu feedback, para eu sempre poder melhorar o conteúdo desse canal. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, principalmente quem está à mercê de uma pré-diabetes, de uma diabetes, que já é diabético e que sabe que pode melhorar, que pode até reverter, dependendo da gravidade, do problema dessa pessoa e do quão profundo ela fazer as suas mudanças, de estilo de vida, enfim, de realmente esperar um pouco. Esse caminhão, acho que é de lixo o caminhão passando, você é louco, o caminhão barulhento do caramba. Mas enfim, para ela realmente poder entender, e você realmente poder melhorar a qualidade de vida de um familiar seu, de um amigo seu, que talvez está à mercê dessa medicina convencional, e foi diagnosticado com doença, por apenas um exame, por apenas dois marcadores sanguíneos, sendo que é absolutamente irreal, e lógico, ser diagnosticado dessa forma. Então, se o seu médico é dessa forma, procure um outro médico, esse é o conselho, não só meu, mas de qualquer especialista, de fato, da saúde, de profissional da saúde, não profissional da saúde, que trabalha com a doença, e que realmente, essa é a recomendação, você realmente procurar profissionais, que estejam focados na medicina integrativa, na medicina, de realmente analisar o corpo como um todo, e buscar um diagnóstico cada vez mais profundo, mais fidedigno, mais pressivo, com um tratamento cada vez mais natural também, beleza? Mas basicamente é isso, sucesso, uma saúde e excelência para todos nós, e até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!